Boa tarde pessoal, fazendo um vídeo aqui mostrando o Felipe trazendo capim, pasto pro boi, com o burro dele ali, o burrinho dele é acostumado a puxar na rima, então, ó Ó, pessoal, ele já era acostumado a puxar as coisas, né, o Felipe traz o capim, ele puxa o capim pro Felipe E ele é bem mansinho, aí o Felipe se acerta pra lidar com ele O Felipe adula bastante ele, o açúcar trata dele Ó Dunga Ó Ó, pessoal, tá chovendo aqui pra nós, é como se chove, ó Tá na seata branca de chuva lá Tá vindo, ó, uma chuva lá pra nós A benção de Deus, ó Que maravilha Tomando um chimarrão aqui Mateando Desculpa, tá meio longe Ó, aí ó, comprei um trator novo, marca burro, marca burro, marca burro, faz o nome, ficou mais fácil pra burro, o Dunga, ó Tá tratorzinho, ó... Tatorzinho aí, ó... É quem tá solto, ele é meio trafatoioê, né? Esse daqui é trocado ar. Ah, não pensei que ele era a milho, a capi? É, a ar, ele tomou fôlego. Daí a gasolina. Daí a gasolina é o milho. O combustível dele é milho e o pasto. A gasolina é o milho. Mostra pra nós. E a carreta aí que você traz. Olha a carreta. Esse daqui é essa cordinha que se chama tilhadeira. 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 Isso daqui se chama de zorra. Mas daqui não é bem uma zorra não. É um improviso. Daí nós cortamos um tambor. Ele põe o pasto e aperta ele. Daí fica bem livianinha, né? Tem a zorra daí. Agora, Felipe, você vai trafar dele, né? É. Agora eu já quero. Eu já quero. Então, você despeça aí do pessoal? Então, tchau pra vocês. Então, quem gostou, compartilhe no nosso canal. Até os próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau.